Há estudos que garantem que a falta de atividade física não só provoca doenças, mas encurta a vida também. Que tal, olha, que tal levantar do sofá e começar a fazer exercícios, né? Porque o que a gente quer agora é te dar a maior força. Você precisa conhecer estratégias e se planejar. Mesma coisa da carreira que a gente falou no primeiro bloco, a gente precisa planejar também o exercício físico para que isso torne possível, né? Dentro da realidade de cada um, fazendo tudo isso, você consegue, eu tenho certeza, sair de vez do sedentarismo. Eu acho, especialistas aqui que vão falar, porque não é a minha especialidade, mas eu acho que a primeira regra é fazer uma avaliação física e depois a segunda regra é experimentar diferentes modalidades até encontrar, sabe, aquela que a gente gosta mais, a mais agradável, aquela que você se identifique, que você tenha prazer, sobretudo, a mesma coisa do trabalho, né? É caminhada? Mas só a caminhada tá bom também? Será? Musculação, dança, pilates? No mais, é só começar devagar e ter persistência. Não tem persistência? Procura o que você acha, viu? Quem procura, acha. Agora, quer conhecer uma modalidade interessante? O nome é Feldenkreis. Olha só. Olá, Roberto. Olá, pessoal do Brasil das Gerais. Olha, hoje eu fui convidado pra participar de uma aula de Feldenkreis, um método inovador que tá chegando no Brasil. E a gente teve a sorte de conversar com a professora Sabine pra entender o que que é isso. Feldenkreis é um mundo. Porque ele toca na psicologia, na parte corporal, na parte evolucionária, na parte filosófica. Existem duas formas de praticar o Feldenkreis. A primeira acontece entre duas pessoas, em que os exercícios são praticados pelo aluno, com auxílio do professor. A lição individual, que é só com duas pessoas e a comunicação flui através das mãos. Quer dizer, eu posso mostrar tocando o cliente aonde que tem as partes fáceis, leves, flexíveis e outros caminhos que ele não conhece. Então, como dentro do Feldenkreis temos muito isso de ultrapassar limites autocolocados, então eu entro no fácil pra depois, aos poucos, entrar no que nós chamamos de difícil ou desconhecido. A outra forma é praticar os exercícios de Feldenkreis em grupos. E isso que acontece em grupos aqui também, pela experiência verbal, ou as lições dadas verbalmente, que cada um tem a liberdade, como aqui falou muito bonito, que eu posso fazer do jeito que eu quero. E para sentir na pele a teoria do Feldenkreis, eu aceitei o desafio da Sabine e me aventurei em alguns exercícios. Não foi fácil. Eu posso dizer que a primeira aula de Feldenkreis que eu fiz na vida, ela vai ficar pra sempre, porque ela mexe não só com o corpo da gente, mas como leva a gente pra uma memória passada. Eu diria até uma memória afetiva, sabe? Claro. Porque a gente volta num lugar que a gente já esteve e que deixava a gente tão bem, tão relaxado e tão feliz, e depois a pressão da vida acaba e corta todo o nosso barato. Mas a gente pode, aos poucos, retornar, não é mesmo? Vamos. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Que delícia. A gente não conhecia você também, né, Quente? Que educador físico também não conhecia. Jimena. Jimena, gente, ela é uruguaia, né? Isso. Mora em Belo Horizonte já tem quanto tempo? Tem 11 anos. Tem 11 anos. Você hoje, vocês falam aplicadora do método. É, pode falar professor, profissional. É, eu que já ia falar, você dá aula. É. É desse jeito. É, é. Pois é, você dá aula. Como é que você descobriu? O que é que trouxe pra você Felden Krais? Felden Krais durante os quatro anos da carreira, como um adendo do treinamento do ator. Então, eu conheço o Felden Krais há 15 anos. Eu formei no ano 2000. Já tem muito tempo que eu trabalho com o Felden Krais. Sempre sentindo esse método, uma síntese, uma coisa muito forte, muito poderosa, de uma maneira muito sutil. Então, a partir do momento em que vim morar no Brasil, procurei saber de formações profissionais, procurei saber de que maneira eu poderia continuar essa pesquisa, esse trabalho e pensar em me formar profissionalmente e passar para os outros. E foi aberto em 2009 a primeira formação internacional aqui no Brasil. Você foi lá no Rio, você foi lá fazer. É. Exatamente. E aí, de lá para a cadeia de 2010, você dá aulas aqui em Belo Horizonte, né? Que serve para tudo. Primeira coisa é que eles não separam o corpo e a alma, acho que tem que separar mesmo, não, né? É, o Felden Krais é um método somático. E soma quer dizer o corpo vivido. Sim. Então, é justamente o corpo com tudo que ele tem, todas as experiências que você viveu, o contexto social, o contexto econômico, o contexto familiar. Tudo, né? Tudo. Você como um todo. E qual que é a resposta que você tem dos seus alunos? E a resposta que você teve para você também, depois que você começou a praticar mesmo e dar aula e tudo mais? Olha, eu... O que você percebe? É bom para quê? Porque vocês falam que serve para tudo, né? É. Mas o que você sente, assim, o resultado das pessoas? A gente fala que serve para tudo porque ele é um método não específico. Então, ele pode servir para aquilo que a pessoa está procurando. Às vezes, quem traz o objetivo ou o benefício é o aluno. Geralmente, nos procura muitas pessoas com dores crônicas, com algum tipo de limitação de movimento severo, uma pessoa que está com dificuldade de caminhar, ou até coisas mais complicadas. O Feldenkrais trabalhava muito com crianças, com paralisia cerebral. Paralisia cerebral, né? Exatamente. Então, até movimentos que estão comprometidos desde o nascimento e a gente vai regredindo, reprogramando a pessoa e tentando liberar e reconectar o sistema nervoso para gerar o movimento. E tem muitas pessoas que procuram para um maior foco na vida, maior concentração. Autoconhecimento. Autoconhecimento, qualidade de vida, bem-estar, melhorar a respiração, a postura. A gente toda hora que fala postura, todo mundo fala assim, né? Pois é, uma coisa que o Feldenkrais criticava muito, inclusive, porque ele falava que essa coisa da coluna ereta é uma coisa que nos determina demais, sendo que a nossa coluna não tem nada de reta. A nossa coluna é pura curva. É verdade. Então, essa coisa desse palitinho e dessa postura de já ficar aqui é uma coisa que a gente tenta quebrar. Mas é engraçado, eu tenho essa manhã de coluna ereta porque com 11 anos de idade eu fazia yoga. Yoga era assim, coluna ereta. Não era, não sei se hoje era, pelo menos na época era, né? Pois é, a gente trabalha muito com essas coisas, com esses conceitos que são um pouco preconceitos, né? Que a gente, você falou antes no seu programa. Preconceitos de postura, de movimento, como que um movimento pode ser bem feito? Depende da pessoa, depende do contexto da pessoa. Cada um vai se descobrindo, né? É isso. É isso mesmo. A ideia é que você possa se organizar para funcionar da melhor maneira possível para você. Agora, eu conversei com uma pessoa, ah, nós vamos falar sobre Feldenkrais no programa. Ela falou assim, ah, é pilates. Não. Tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. A gente trabalha muito, por exemplo, a gente já fez um workshop para professores de pilates. Para ele complementar, digamos assim. Exatamente, ele pode ser aplicado em qualquer disciplina. Você pode fazer o Feldenkrais para professores de yoga, o Feldenkrais para praticantes de yoga, para você melhorar a sua prática, para você melhorar a sua performance, se você é uma artista. Como um treinamento, o Feldenkrais dá muito uma questão de consciência. Corporal, né? É, de estar presente no aqui e agora, sabe? Isso é fundamental, gente, concentração. É corpo, mente e tudo isso que nós falamos antes, né? Isso é uma coisa até meio budista, né? Que é essa coisa, eu estou aqui nesse momento, eu estou aqui com vocês dois, com eles, eu estou aqui. É. Nesse momento, é por aqui que eu tenho que ficar, né? Pensar lá em outra coisa, né? E a gente trabalha isso tentando sem nenhum lado místico. Sim, sim. Estou aqui fisicamente, consciente do que é. É, fisicamente, mas emocionalmente também. Claro. Não tem como separar, é uma coisa só. Pois é, gente, isso é legal porque é uma forma gostosa de começar. E você, Ken, o Ken, gente, ele criou também um método super interessante, que chama-se... Supercórdia, treinamento integrado. Treinamento integrado, que a gente vai até colocar serviço aí, porque vocês também fazem um trabalho muito legal em praças, né? Sim. Praça da Bandeira, Praça do Papa e tem uma praça no Buritis também, que vocês fazem. Todo sábado, de 9 às 11 da manhã. Sim, exatamente. Vamos colocar umas fotos aí, que ele mandou umas fotos pra gente. Só que o pessoal já tendo uma ideia, ele vai explicando da onde que ele tirou isso. Ah lá, as posições. Fala pra gente. Então, isso é um alongamento, na verdade, de uma linha nova dentro do treinamento funcional, chamada Flow. O Flow já indica fluir, né? Tem muito a ver até mesmo com essa coisa que a gente está discutindo sobre o Fodemcrase, que, na verdade, é liberar o movimento, deixar que seja bastante livre, tentando utilizar o corpo como um todo. Amplitudes e tudo, né? Também, ó, existe alongamento, posicionamento, a gente também pensa muito em alinhamento corporal. Aliás, alongamento, como é que vocês colocam o nome, hein? Calango? Então, a gente usa muito método associativo, é muito legal isso lá. Existem nomes de bichos, de coisas que fazem parte da vida da pessoa, ou mesmo cultural. Então, quando tem algum estúdio, alguém compra, metodologia em outro estado, a gente tenta usar os nomes que fazem parte daquele local. Então, assim, tem muito movimento em nome de bicho. Calango, cachorro, gato. Tem gato, porque gato, você já viu gato espreguiçando? Exatamente, o deslocamento. Aquela coisa maravilhosa é o que a gente deveria fazer, né? Exatamente. Vamos lá, gente, olha isso em praça pública. Isso já é na praça, exato. Olha o alongamento aí também, que é fundamental o alongamento pra gente, né? Com certeza, com certeza. E hoje muito discutido, né? Se faz antes ou depois da atividade física. Faz antes ou depois? Faz sempre depois. O começo é uma mobilidade. Você vai preparar as articulações pra começar o exercício, e não só alongar. O alongamento diminuiu a sua força, na verdade. Olha lá, que legal. Vocês falam o seguinte. Ali, que praça que é aquela? Essa é a Praça da Bandeira. Que bacana, e vocês falam o seguinte. Você fala o seguinte, né? Que as pessoas interagem também. Com certeza. Não é aquela coisa que chega ali e faz aquele exercício? Quer dizer, as pessoas se olham, se encontram, se tocam, né? O final sempre é assim, em grupo, em roda. Um tocando e usando a força do outro o tempo inteiro. Olha lá as posições. Como é que você criou isso, hein? Porque eu sei que tem estúdios, tem academias. Academia mesmo, que eu tô fazendo ginástica. Eu fui falar que você vinha ao programa. Ah, que eu... Eu não sabia. A que eu uso o seu depois, até vou fazer uma aula pra ver como é que é. Eu não sabia, então eu não fiz. Gostaria de ter feito, né? Ah, bom. Aí não tem mais foto. E aí, conta. Então, na verdade, o tratamento funcional, ele começou no Brasil, na verdade, em 2000, a ser estudado. Mas o corpo é funcional desde quando o homem nasceu homem. Então, a ideia foi voltar, regredir na história do movimento, né? Porque uma coisa que aconteceu foi que a gente ficou preguiçoso. As máquinas deixaram o corpo preguiçoso, deixou antifuncional. Um corpo reto, retilíneo, né? E o movimento, igual a gente tá sentado aqui agora, ele é totalmente global, integrado. Exatamente, né? Todos os movimentos. Então, a gente tá tentando resgatar o movimento humano como um movimento como um todo, na verdade. Que seja esportivo, que seja do dia a dia, que seja pra pegar uma criança, pegar uma chave, alimentar. Então, sempre assim. A aula tem muito disso. A metodologia tem muito disso. Pois é, mas usa coisas do nosso dia a dia, que é flanela, corda, vassoura. Como é que é isso? Então, tem os aparelhos que são vendidos comercialmente e tem os adaptados. Que é muito legal, né? Que a pessoa pode fazer em casa. Exatamente. Então, muitas coisas que as pessoas fazem no estúdio, eles levam pra casa. Tipo, quem ajuda? Eu não fiz a sua aula, mas eu fiz em casa com o meu filho. E o mais legal é ele levar isso pros filhos, levar pra família. A ideia também é isso. Na verdade, disseminar o movimento como um movimento. Como é que a pessoa começa, hein? Porque hoje eu sei que tem tanta gente. Hoje mesmo, por exemplo, eu falhei da minha academia. Fiquei com uma preguiça tremenda. Aí, você arrumou outra desculpa, né? Ah, eu preciso trabalhar. Vamos embora. Com o computador, não vou ficar aqui. Depois eu vou. Quer dizer, como é? E tem gente que fica no sofá mesmo. Eu tava brincando agora. Levanta do sofá. Mas não é brincadeira. Não é sério mesmo, né? Como é que começa? Então, começa... A gente primeiro tem que ter essa vontade, né? Vamos falar da pessoa como pessoa. Ela tem que entender que a necessidade do movimento é algo que é preciso. O sanitarismo mata a gente, né? Mata mesmo. Então, eu acho... Eu costumo falar que tem esse tratamento de choque. Eu gosto de mostrar a gente, sabe? Tudo. Pra poder entender. Tem que movimentar. Independente do movimento. A praça é uma possibilidade, que é uma aula gratuita. O preço é um pacote de fralda geriátrica, que a gente também utiliza pra fazer essas doações. Então, a praça é livre. A gente usou a praça exatamente pra isso. Pra disseminar a metodologia e disseminar o movimento. Então, pra começar, é levantando do sofá realmente querendo e percebendo a necessidade disso. Na verdade, infelizmente, as pessoas só correm atrás da idade física quando sofrem alguma coisa. É, a gente já falou aqui no programa, gente, que a pessoa, ela engorda muito, aí ela não faz esses físicos e infarta. Exatamente. Menino, no dia depois que faz o tratamento, o tempo aparece, a pessoa começa a caminhar na praça. É impressionante isso. Ou seja, vamos é prevenir, não vamos deixar acontecer, porque um tratamento médico é muito chato. Eu também concordo que é melhor prevenir, exatamente. Então, assim, só procura quando acontece alguma coisa. Ou já quebrou, ou já fez uma cirurgia, ou tá estressado, ou então fez um exame de sangue e tal e sentiu isso. Então, eu acho que esses alertas, esses indicadores, né? A pessoa tem que sentar, é, tentando fazer isso pra poder, tem que buscar uma idade física. Gente, olha, tem aí o Facebook, nós vamos dar de serviço o Facebook, o seu Instagram, porque quem quiser ir lá olhar as exposições, que aí você pode fazer em casa. Você põe lá, liga o coisa, o computador, olha, e vai para o sinal agora. O ideal é ir para a praça. Um ditado italiano que fala assim, piano, piano ou se vai lontano? Quer dizer, devagar, devagar, você chega lá, né? Com certeza. Mas o ideal é quanto tempo? O ideal seria três vezes por semana, o ideal. Tá. Mas o que a grande maioria faz são duas vezes por semana. Uma hora, uma hora. De 20 a 50 minutos. Igor, gente, olha o CD do Igor que eu não mostrei, filme de romance, edição especial, Igor Rocha. Muito obrigada por você ter vindo com a gente. Ele vai cantar agora uma música, gente, como é que chama a música? Vou cantar uma música porque, assim, o mineiro gosta muito dessas coisas românticas demais, né? Gosta mesmo. Coisa raiz, vou cantar um monstãozinho de chororó. Evidências. Evidências. Vamos lá. Obrigada. Obrigada, obrigada. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Faz pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo